Fala, man, tudo bom? Cara, tô aqui mexendo já na, né, já tá com a regulagem preliminar feita. Tinha um fio solto na chave, eu soldei, mas a sensação que eu tive com relação a falha na troca dos captadores era sujeira, tá? Então eu limpei bem, imagino que não vai acontecer de novo, vou testando pra poder te passar. Peguei a corda 010 lá na loja, depois a gente acerta isso. E hoje não tô usando o Manolo, tá? Manolo esse, tô usando o Meteoro que tá ali, que foi o da live de ontem. Ligar aqui um pedal de drive pra empurrar. Música 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 Cara, até aqui tudo bem. Então, dá uma olhada, vê o que você achou. As cordas tão bem baixinhas. Ainda vou fazer o review final. Talvez até faça com esse amplificador que eu tô usando agora, só que aí o microfone ele certinho. O braço tá retinho, as cordas não tão exageradamente baixas. Como as cordas tão mais moles, né? 010 drop ré, ou melhor, 010 drop dó, tá bem macia, tem que segurar bem a mão, senão vai ter muito barulho de traste. Mas, tá super, super confortável, como tem que ser uma LTD, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Vou dar uma testada aqui pra ver se a sua chave não vai parar de novo. Abraço! 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 Legenda Adriana Zanotto